Episódio número 27. Você já fumou escondido alguma vez na sua vida? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easyway. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lílian Brunstein, sou terapeuta da Easyway e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Se você já fumou escondido alguma vez, hoje eu vou mergulhar no significado que isso adquire para a sua vida e, em caso negativo, melhor para você. Mas, ainda assim, esse podcast vai ser bom para você, porque tendo você fumado escondido ou não ao longo da sua vida, aprender esse conteúdo de hoje vai te ajudar a entender melhor como o vício em cigarros opera dentro de você. Eu sempre gosto de lembrar a todos que todo fumante possui dois tipos de dependência dentro dele. A dependência física da droga nicotina e a dependência psicológica do fumo. Fumar escondido aumenta a dependência psicológica do fumo e eu vou explicar porquê. Em primeiro lugar, fumar escondido nos remete à ideia de fazer algo proibido, secreto e o que é proibido fica mais precioso. Quem fuma escondido torna o cigarro mais precioso na sua mente. Veja bem, se você fuma escondido, na sua cabeça, esse é um momento secreto de prazer desejado, antecipado, altamente esperado, reforçado e muito apreciado. Lembra aquela coisa da adolescência, de fazer o que quer, de reafirmar um sentimento de autonomia, de independência e a maioria de nós começa a fumar assim muito jovem, o que torna o fumo algo paradoxal, porque na verdade o fumo não passa de uma escravidão e ele é tudo menos autonomia e independência, ele é uma dependência. Essa contradição, o fumante não enxerga com clareza dentro dele, principalmente no início, quando está começando a fumar, mas isso estoura em outro lado. Com os anos, o fumante se sente em contradição por fumar escondido, se sente envergonhado e constrangido por fazer isso. Caso contrário, ele não ia precisar fumar escondido, ele se assumiria. Essa contradição tem como consequência levar ele a se sentir uma fraude perante as pessoas da sua família, do seu círculo de conhecidos e perante a si mesmo. Ele mostra aos outros ser alguém que ele não é, quando esconde um lado que considera vergonhoso, mas continua a alimentar o vício secretamente. Mas por que ele fuma escondido, se ele é um adulto e não deve satisfações para ninguém? Muitas vezes, a pessoa que fuma escondido acha feio fumar na rua, não suporta a ideia de alguém olhando ela cometer esse ato, como se ela estivesse cometendo um crime. E, ironicamente, na verdade, ela está cometendo um crime contra si própria, se destruindo um pouco mais a cada dia. Mas a gente vai deixar esse aspecto do vício para outro momento. O fato é que ela não fuma diante das outras pessoas, porque ela rejeita o seu próprio fumo. Uma vez, eu tinha uma aluna que me contou que simplesmente se sentia incapaz de fumar se olhando no espelho. Foi uma briga, eu recomendei a ela que fizesse isso, que fumasse se olhando no espelho, para começar a enxergar a estupidez que era fumar, aquele ritual de levar esse objeto chamado cigarro à boca e aspirar aquele veneno. E ela se recusou a fazer isso. Ela me contou que essa ideia de se ver fumando era insuportável. Fumar não é algo natural de se fazer. A natureza não criou nenhum de nós precisando fazer isso. E aquela aluna se recusou a fazer isso. Eu mandei ela ir para o espelho acender o cigarro e se olhar fumando, e ela não quis. Na realidade, eu não mandei, literalmente. Quem sou eu para mandar nos meus alunos? Mas eu recomendei fortemente que ela fizesse isso, porque ela precisava vencer essa barreira. Aquilo que ela não queria enxergar, era o que ela mais precisava enfrentar. E eu convenci ela a fazer isso. E se você fizer isso, se você acender um cigarro diante do espelho, e se olhar o tempo todo fazendo isso até apagar o cigarro, talvez você também perceba a insanidade que é fumar. E o fumo começa a perder o sentido para você. A pessoa fuma escondido para evitar o desconforto desse forte sentimento de contradição. Mas ele é inevitável, porque a gente pode se esconder dos outros, mas nunca consegue se esconder de si próprio, porque todo mundo quer ser coerente com seus princípios. Pessoas que normalmente são honestas em outras áreas da vida, mentem em relação ao fumo, porque vícios fazem as pessoas fazerem coisas desprezíveis como omitir e mentir sobre a ingestão da droga. Não se engane sobre o seu inocente cigarro. Ele é uma droga viciante, que te leva a fazer coisas que você não quer. Enxergar isso é um dos passos principais para começar a sair desse buraco. E viver uma mentira é mais uma razão forte para querer parar de fumar. Viver em profunda contradição com seus valores. Seus valores de ser honesto e verdadeiro com os outros. Seus valores da liberdade que você valoriza, mais perdeu ao se viciar nessa droga. Se você fuma escondido, isso te desestabiliza emocionalmente. Faz você se sentir incoerente. Cria uma perturbação dentro de você. E tem o aspecto da vergonha também. Porque se você faz escondido, é porque sabe que não é uma coisa legal. Mas, por um lado, ao fumar escondido, você alivia um sentimento de discriminação e condenação por parte da sociedade e das pessoas próximas a você. Por outro lado, existe um aumento da culpa. Porque você está mentindo para as pessoas que você gosta e com as quais se relaciona. Você está aparentando uma coisa e sendo outra. Ao mesmo tempo, como você está se escondendo, você melhora a relação com essas pessoas porque evita um conflito que você acredita que não tem como resolver. Essas pessoas não estão com essa visão negativa a seu respeito. Então, você melhora de forma falseada a sua imagem ou reputação. Quantos e quantos alunos já me contaram que escondem das suas igrejas e dos seus pastores que fumam porque isso é inaceitável ali? Quantos escondem das suas famílias? Você consegue sentir o nível de culpa e remorso que essas pessoas de grande fé sentem dentro delas? O nível de culpa, remorso, estresse e ansiedade que o vício causa na vida delas? Elas me contam, se o pastor descobrir, eu estou ferrada. Eu não vou poder frequentar a igreja. Eles não aceitam isso ali. E como não querem abrir mão da fé e do papel que a igreja tem na vida delas, nem conseguem abrir mão do cigarro, por mais que tentem de verdade, e esse conflito não se resolve para elas, elas acabam levando a coisa assim, garantindo a igreja e garantindo o cigarro enquanto se dilaceram por dentro. Isso tem um custo elevado para elas. E qualquer coisa de ruim que acontece na vida delas, elas acham que é uma punição por causa da mentira que vivem. Muitas vezes, inclusive, com frequência, aliás, os outros sabem que a pessoa fuma, mas se calam para não discutir. Fazem vista grossa, porque o fumante fica cheirando, isso é inevitável, e dá um trabalho do cão disfarçar. Mas ninguém é idiota hoje em dia. As pessoas sentem o cheiro forte e vão mudar nome aos bois, porque fede. Fumar deixa a gente fedido. E você pode pensar que engana, mas a menos que você seja um mestre da enganação, na maior parte das vezes, os outros sentem, mas não falam. O que piora tudo, porque fica uma coisa velada que não se conversa sobre. É pura hipocrisia que habita a nossa sociedade atual. Eu finjo que não fumo, e você finge que não sente. E o atrito não existe. Olha quantos aspectos, quantas nuances existem por trás disso. Além de você esconder, pode ser que o outro esconda de você, que ele sabe. Ele sabe que você fuma, e ele sabe que você mente que não fuma. E ele decide ignorar isso. Ou por sentir pena de você, ou para evitar o atrito. Mas toda a reputação e imagem que você queria criar e zelar por ela, foi para o ralo. E ainda piorou a sua imagem, porque agora, além de ser um fraco na cabeça da outra pessoa, ela te enxerga como um viciado, um dependente, uma pessoa inferior por fumar. Você adquire uma imagem pior só do que a imagem de um viciado numa droga. Você adquire a imagem de uma pessoa dissimulada, de mentirosa, que piora tudo, e bota a sua reputação e a imagem no pior nível, quando a sua intenção original era proteger ela. Você passa a viver uma mentira, porque você acha que está tudo bem. Pelo fato do outro, teoricamente, não saber e não te confrontar, você acha que está tudo bem. Você está se protegendo, você está mantendo aquilo que você acha que é um prazer na sua vida. E o fumante, como ele perde a credibilidade ao se mostrar ao mundo, sendo um fumante, ao fumar escondido, ele acha que ele preserva a credibilidade dele perante a família, perante a sociedade. Muitos fumantes falam, ninguém sabe que eu fumo. As pessoas lá fora não sabem que eu fumo. Minha família, meus pais, não sabem que eu fumo. Às vezes ele mora em outra cidade, visita os pais eventualmente, e não fuma na vista deles, porque eles escondem. Mas será que eles não sabem mesmo? Será que não sentem o cheiro? Vamos lá. De forma pragmática, existem duas alternativas. Ou o outro realmente não sabe, mas, nesse caso, você está vivendo uma mentira de qualquer modo, ou ele sabe, e a reputação que você queria manter fica pior, porque além dele saber, ele ainda sente pena de você, e nem comenta, porque pensa, se eu falar, coitado, ele está escondendo de mim que está fumando, vai ficar arrasado, deixa eu ficar quieto, para não confrontar ele. E aí, a reputação que você queria manter, fica mais baixa ainda, porque além de ser fumante, o que por si só diminui o indivíduo hoje em dia, se adquire a reputação de ser um mentiroso, ou seja, tudo aquilo que você queria manter a aparência, se desfaz. Você não consegue nenhum, nem outro. No máximo, você consegue a pena das pessoas, pelo ridículo da situação que você vive. Um adulto, que tem que esconder um pedaço da vida dele, que ele vive em profunda contradição, e que contra a vontade dele, é exposto para as pessoas, que já julgam o fumo e o fumante, de forma forte, e tudo piora para o seu lado. Só que como não se fala, como se joga um véu em cima disso, aparentemente, está tudo bem. Não, não está. E você sabe disso. Há quem você quer enganar ao continuar fumando escondido? Até quando você vai suportar viver assim? Eu vou mergulhar agora na dinâmica das relações humanas, e como o fumo pode afetar isso. Enquanto isso, o vício se fortalecer, enquanto enfraquece você. Para isso, eu vou te contar uma história. Uma história sobre como é possível mascarar a verdade para se evitar o conflito, para se evitar o atrito. E para isso, eu vou te contar a história de um pai e uma filha, para você enxergar como a convivência das pessoas em não resolver questões importantes na vida, e a conivência com elas, é danosa, destrói relacionamentos, e nos faz perder grandes oportunidades de crescimento e libertação. No caso desse pai e dessa filha adolescente, ela vivia comendo porcaria, e ele era fumante. O pai era separado da mãe, e se sentia culpado por não dar atenção suficiente para a filha, e pela família ter se dissolvido. A relação dos dois era de total conivência por anos. Eu tolero você se encher de salgadinho de pacote, e de refrigerante o dia todo, e você tolera o meu vício em cigarros, e assim ninguém enche o saco do outro. Por muito tempo, essa foi a relação destrutiva dos dois. Ela fazendo algo que definitivamente não era saudável, e que ele reprovava. Ela se alimentando de porcaria, e ele também tendo um comportamento não saudável ao fumar. E os dois sabiam muito bem disso. É chato quando alguém bota o dedo na sua ferida, não é? É desconfortável. Ao invés de ouvir o outro, a gente recebe a crítica como algo invasivo, e rejeita o que o outro falou, reafirmando o nosso comportamento errado, porque não aceita que o outro mande na gente. Ironia das ironias. A gente não aceita quem a gente ama mandar na gente, mas aceita que um vício desgraçado que destrói a gente faça isso. Mas toda aquela situação de convivência com a filha era desconfortável para aquele pai. Ele odiava ver a filha comendo porcaria o dia inteiro, mas sempre que ele falava para ela mudar, ela, por sua vez, colocava o dedo na ferida dele. Que moral você tem para me mandar comer coisa saudável? Você fuma! Ele se sentia em contradição, e realmente, ao ouvir aquilo, não tinha argumento para convencer a filha. A única coisa que passou pela cabeça dele para mudar aquele estado de coisas insatisfatória na vida dos dois foi uma ideia que ele teve. Fazer uma aposta com a filha. Ok, eu paro de fumar. Mas você para de comer besteira e muda a sua alimentação. Acho que ele não estava esperando que a filha topasse. Ele só queria sair bem na fita com ela na discussão, mas, para a surpresa dele, ela topou o desafio. Fechado! Eu mudo a minha alimentação e você para de fumar. Nós dois, a partir de agora. Para a surpresa do pai, a menina mudou radicalmente a alimentação dela. Jogou fora todos os refrigerantes da casa, todos os pacotinhos de biscoito e salgadinho, comprou fruta, passou a fazer suco verde, consumir legumes, verduras, alimentos integrais. E, para espanto dele, ela passou a amar aquilo, passou a curtir o novo estilo de vida, se sentiu com mais energia, emagreceu e não voltou a consumir mais aqueles produtos industrializados. Nesse meio tempo, o pai, que viu a menina se empenhar para valer e mudar o estilo de vida dela, teve de fazer a parte dele e tentou de verdade parar de fumar. Ia ser uma grande vergonha para ele descumprir com uma promessa para a própria filha e não cumprir com a parte dele na aposta, enquanto era visível que ela cumpria com a dela. Isso era inaceitável para ele como pai e como uma pessoa honesta que ele era. E assim como ele ficou de olho nela, ele sabia que ela estava de olho nele, para ver se ele não ia mais fumar mesmo. Ele fez um enorme esforço para se controlar e não fumar. Foi dificílimo, mas nem pela filha ele conseguiu e logo no segundo dia ele sucumbiu. Mas ele não desistiu, escondeu da filha a tentativa fracassada e fazia questão de mostrar a filha que estava cumprindo com a promessa, para não desestimular ela e para cumprir com a palavra dada. Ele tentou novamente, se segurou o dia todo para não fumar e de novo fumou um cigarro escondido quando ela estava dormindo. Tomou banho, escovou os dentes, escondeu o maço de cigarros e fez de tudo para disfarçar e não ser pego. Mas a consciência dele doía. Ele simplesmente não conseguia parar de fumar. Ele acabou admitindo isso para a filha que se decepcionou com ele e cobrou ele de forma forte. Ela fez a parte dela, mas ele não. Para a sorte de ambos, ela não voltou atrás e aquele processo de reeducação alimentar se cristalizou nela. Ela não voltou a comer porcaria e continuou a comer de forma saudável. Se sentir em profunda contradição e envergonhado, fez aquele pai buscar a minha ajuda para parar de fumar, porque ele sentiu que não ia conseguir sozinho. E ele parou de fumar e até hoje está ótimo e livre. Mas o que eu queria te contar com essa história é que eu sei que não é fácil a gente ser confrontado sobre as coisas que precisa mudar, mas isso é necessário, senão a gente vai viver na mediocridade o resto da vida porque os anos vão passar e a gente nunca vai evoluir. O desconforto de uma confrontação vale a pena na medida em que essa verdade te torna um ser humano melhor e te ajuda a querer superar um problema grave na sua vida. O não enfrentamento gera a derrota, a frustração, um sentimento de fraqueza diante da vida e essa é uma das razões pelas quais fumar escondido também causa danos psicológicos a você, por parecer e te enganar, levando a acreditar que aparentemente está tudo bem, mas não está e você sabe disso. No seu íntimo, não está bem. É como se você jogasse uma venda, um véu sobre o problema para não se falar sobre isso. O véu aparentemente pode te proteger, mas ele é frágil, ele se esgarça com o tempo e te impede de enxergar a verdade. A verdade daquela relação de pai e filha é que ele era conivente com o fato da filha afogar as mágoas de adolescente dela nas comidas erradas ou porque ele não tinha saco de cozinhar para ela, não tinha saco de ficar cobrando e se sentia culpado por trabalhar demais e não dar o apoio emocional que a filha precisava quando sabia que se tocasse nessa ferida ia ser cobrado de volta e ela por sua vez não tinha saco nem paciência para aceitar a crítica e ouvir sermão do pai que enxergava ser uma pessoa incoerente e sem autoridade suficiente para ensinar a ela o que fazer. E assim os dois viviam numa zona de conforto que na realidade de confortável não tem nada. E o pior de tudo é que essa conivência mútua acaba não resolvendo o assunto, não resolve o problema da relação e não resolve o vício porque você continua fumando. E o efeito é o contrário ao desejado porque ao fumar escondido você se torna cada vez mais e mais agarrado ao vício porque fumar escondido remete àquela coisa do adolescente que acredita que faz o que quer que não aceita ser mandado etc. Se você está fumando escondido significa que você tem que se esconder para fumar porque você está com poucas oportunidades de fumar. É como se você se sentisse vigiado a maior parte do tempo em que está exposto à sociedade à família aos colegas de trabalho enfim. Você está fumando escondido agora mas você já está sofrendo porque você sabe que você vai ter que se esconder em algum momento no futuro. E para para pensar em quanto espaço mental isso ocupa na sua cabeça porque você tem que criar de manhas para poder fumar se esconder se lavar se certificar que o cheiro foi embora passar álcool na mão passar creminho perfume desodorizador de ambiente abrir bem a janela com medo do cheiro não te entregar como quem comete um crime e cuida de não deixar nenhum rastro do crime que cometeu e aí você fica inseguro será que os outros vão perceber? Será que eles vão ver? Essa minha aluna que não conseguia se olhar no espelho fumando foi por isso que eu desafiei ela a fazer isso ela não conseguia ultrapassar essa barreira não conseguia ver a imagem dela fazendo gestual de levar o cigarro a boca de tragar era impossível para ela visualizar essa cena tamanha era a própria rejeição dela ao fumo contanto que ela não enxergasse a insanidade que estava cometendo contra si mesmo ao fumar ela fumava mas não queria ver a verdade mas ver a verdade e enfrentar a incapacidade de conseguir acabar com o vício sozinho é o primeiro passo da libertação de qualquer fumante o fumante que fuma escondido tem uma preocupação de esconder o seu fumo dos outros e também de esconder o fumo e as suas consequências de si mesmo porque encarar isso é demais para ele é uma fuga representa a maior fuga da vida dele que está destruindo ele não só fisicamente mas mentalmente emocionalmente e espiritualmente e é por isso que essa confrontação é tão necessária esse enfrentamento pode doer a princípio mas é só o desconforto de enxergar o que a gente está fazendo com si mesmo que nos faz querer saltar fora de um vício não tem jeito se cegar para isso se anestesiar para isso e não encarar a verdade é o que tristemente nos faz fumar o resto da nossa vida de fumante e é meu papel trazer esse desconforto mas simultaneamente e com alegria te trazer conforto ao dizer que ao decidir passar pelo processo de acabar com o vício você não precisa sofrer nada e que isso pode ser algo fácil de se fazer tão fácil como você nunca acreditou que poderia ser e se você acha o desconforto de pensar em parar de fumar grande pensa no desconforto de desenvolver todas essas artimanhas para fumar escondido fica sempre com a preocupação de quando vai poder fumar e aonde vai poder fumar e todo o medo que você sente das doenças e a sua reputação como fumante e a rejeição de todos sobre o seu fumo a discriminação a inconveniência de não poder fumar hoje em dia porque essas restrições são cada vez maiores e em jogar fora com um vício um dinheiro que te faz falta e você nem liga para esse aspecto do dinheiro e nos anos que o vício te rouba e você nem liga e na sua saúde perdida e na liberdade coerência e paz de espírito que ele te rouba sinceramente para mim isso tudo dói muito mais do que a perspectiva de acabar com a sua tortura mental que ele te causa hoje que eu não tenho mais esse peso na minha vida eu vejo como é maravilhoso ter me libertado e agradeço a Deus a cada dia da minha vida por essa conquista entenda que mesmo sabendo disso tudo mesmo sabendo que você vai ficar muito melhor quando acabar com isso enquanto você fumar escondido cada vez que você acender o seu cigarro depois de todo esse ritual de ocultamento o cigarro vai virando uma coisa cada vez mais preciosa na sua mente aumentando a sua dependência psicológica dele fumar escondido não é caminho para resolver nada na sua vida você tem que acabar com isso o quanto antes você está se escondendo porque você não consegue fumar abertamente você tem que se esconder para fumar e o fumo adquire esse caráter de subversão pare e pense um pouquinho tem mais alguma coisa que você faz na sua vida que você precisa esconder das pessoas e se envergonha disso porque se você tivesse orgulho de fazer isso você não precisava se esconder coisas boas a gente não esconde só coisas ruins e negativas então quer dizer que se é ruim e negativo na verdade você não gosta e você não quer isso na sua vida uma coisa que é boa para você e que você gosta de fazer você faz sem sentir vergonha de fazer isso se você esconde é porque você se envergonha e para piorar tudo o cigarro que aos olhos dos outros não fumando a sua volta é algo abominável mas que aos seus olhos é algo normal esse cigarro fumado escondido deixa de ser aquele cigarro regular normal entre aspas e passa a ser um cigarro mais prazeroso ele adquire essa conotação dentro de você eu quero que você perceba a dependência psicológica atuando contra você ao desenvolver esse comportamento de fumar escondido ele é prazeroso entre aspas não só porque ele é escondido mas porque se ele tem de ser escondido você não está podendo fumar abertamente então você já está numa situação onde você fuma menos do que você gostaria então você percebe esse cigarro como algo de maior valor mais prazeroso gostoso um refúgio um objeto do desejo aquilo que a gente não pode ter é mais precioso na nossa mente reafirmar a independência porque foi reprimido ou por pais castradores ou autoritários ou porque não aceitou autoridade imposta a você ou por um marido ou por alguém que castra você na sua vida pode ser um chefe e essa é uma válvula de escape pra você poder reafirmar não aqui é o meu momento o meu prazer eu que faço eu que escolho aqui ninguém manda só eu que se você parar pra pensar é exatamente o que o jovem começa a peitar e fazer ao virar adolescente mas ao mesmo tempo se você faz uma coisa que se envergonha que você faz escondido então anula qualquer sentimento de independência autêntica e a partir do momento em que você entende que você tem de fazer que não é uma escolha sua anula realmente o caráter de escolha e independência que você busca ao fazer isso ao fumar mas que nunca encontra você camufla uma dependência externa qualquer que te frustra na vida acreditando ao cigarro uma suposta independência que na verdade ele não só não te dá como rouba de você entende agora porque fumar escondido acentua a dependência psicológica o fumante vive em contradição ele sabe que ele não deveria fumar mas ele fuma aí ele se esconde pra fumar e quando ele se esconde pra fumar por um lado quando tá fumando ele se sente livre porque ele tá fumando reforçando as suas crenças sobre o que o cigarro representa na vida dele quando ele tá de fato fazendo algo escondido por outro lado ele sabe que não tá livre porque ele tá se escondendo ele tá fugindo ele não se assume e porque ele é escravo então ele acentua dentro de si a contradição do que é fumar porque até o fumante quando ele tá fumando em público ele sabe que não deveria fumar ele sabe que as pessoas observam de alguma forma ele com um olhar recriminatório ele se sente discriminado ele sabe que o cheiro é desagradável etc isso já deixa qualquer fumante com o sentimento de estar em contradição constante quando ele se esconde ele evita a pressão pra não sentir essa contradição mas ele não consegue fugir da própria consciência então na verdade ele tá fumando escondido ele se sente livre mas na verdade ele tá vendo que ele tá menos livre ainda porque ele tá tendo de se esconder pra fumar tem de se limitar limitar no tempo limitar no espaço limitar na aparição limitar na espontaneidade das relações que tem com as pessoas próximas a ele o cigarro pode estar parecendo especial porque como ele tá se escondendo significa que ele não tem liberdade pra fumar ele tem de se esconder e pra se esconder ele tem de ter um momento pra fazer isso ao longo do dia uma determinada hora pra fazer isso ao longo do dia num determinado lugar onde ele realmente consiga se ocultar da observação dos outros do julgamento dos outros mas ele não foge da própria consciência porque ele se sente ainda mais ridículo e ainda mais dependente pelo fato de que ele tente se esconder pra fumar e todas as estratégias trabalhosas acabam não ajudando em nada a ele a parar de fumar no íntimo ele se sente infantil ele se sente ridículo por fumar porque sabe que não deveria estar fumando mas continua a fumar porque ele próprio se aplica um reforço negativo um reforço negativo que no fundo no fundo é controlado por um vício químico numa droga no caso a droga nicotina mas e o caráter de subversão é aqui que você glorifica o cigarro como um prêmio que você se dá na ausência de receber reconhecimento verdadeiro pelas suas conquistas pelo seu mérito na ausência de receber carinho e se você se sente sozinho acreditando que as pessoas mais íntimas a você não te compreendem se acaba usando o cigarro como uma muleta na sua vida e ele vira o seu companheiro que nunca vai te criticar e que sempre vai estar ali por você nos bons e maus momentos quando você fuma escondido você leva o prêmio ao quadrado porque ele fica com mais saborzinho no fundo você não foge da sua consciência mas esse comportamento ignora o véu que você colocou diante de você para mascarar a sua relação com as pessoas das quais você esconde que fuma isso é uma fuga que prêmio é esse que eu tenho que me esconder para fazer ele que prêmio é esse que me destrói prêmios bons e verdadeiros a gente tem orgulho deles mostra com satisfação para as pessoas a nossa volta e não sente vergonha em relação a eles uma pessoa que faz uma coisa muito legal que recebe um prêmio verdadeiro muito pelo contrário ela não quer esconder ela quer mostrar que ela está ganhando o prêmio porque ela foi merecedora disso então é mais uma contradição fumar é uma contradição constante para qualquer fumante além de ser uma contradição o fumar que já tem esse caráter de coisa ruim que te domina mentalmente fumar escondido tem uma coisa duplamente ruim de te dominar mentalmente porque você deveria estar cuidando da sua vida tocando a sua rotina outros aspectos da vida o trabalho as atividades rotineiras evoluir em outras coisas mas você separa um espaço mental que drena as suas energias desvia os seus pensamentos para você encaixar isso na sua vida que dá trabalho dá trabalho fumar escondido e ter o peso de eliminar os resquícios as evidências as provas da subversão do crime cometido e escondido você acrescenta isso ter de se preocupar em quanto você vai poder sair para fumar aonde você vai se esconder e se os outros vão perceber pelo cheiro e como você vai ter que disfarçar quando voltar que horas eu vou poder aonde eu vou me esconder como eu vou me disfarçar que eu escondi e se os outros vão perceber você pode até tomar banho e passar perfume mas vai ficar aquela insegurança lá dentro será que o outro não vai sentir porque a catinga exala pela pele é muito forte e aí a gente se ilude triplamente porque está achando que está conseguindo enganar o outro um porque a gente acha que ninguém vai perceber dois porque se a pessoa perceber e não falar está se evitando falar no assunto existe uma mentira entre vocês e três porque o fumo em si já é uma ilusão para todo fumante mesmo se ele fumar abertamente é uma ilusão porque você tem as suas crenças sobre tudo que o cigarro te proporciona são elas as responsáveis por você estar aprisionado ao vício e é somente através da quebra dessas mesmas ilusões que você se liberta fácil e sem sofrer ora se o ideal na sua cabeça é passar uma imagem de não fumante porque esse é o seu gol essa é a sua meta ficar bem na fita como alguém que não tem esse vício então qual é a melhor maneira de fazer isso? não fumar obviamente o problema é como fazer isso não pode ser parando na raça não pode ser reduzindo o consumo de cigarros porque reduzir traz o mesmo caráter de preciosismo ao cigarro que só aumenta o vício e nunca resolve e sim indo na direção contrária que você está fazendo em primeiro lugar assumir o vício se assumir perante o vício entender que não existe liberdade aqui não existe escolha não existe a sua vontade existe uma dependência da qual você é um escravo e não consegue sair sozinho se por um lado ninguém gosta de assumir o que representa uma fraqueza uma vulnerabilidade diante dos outros parar de fumar escondido vai começar a te empoderar diante do vício ao conversar abertamente sobre o seu vício com as pessoas que você gosta e parar de se esconder e se assumir se assumir como um dependente químico que você é e parar de forjar uma imagem de perfeição que você não tem você se fortalece diante delas ainda que elas te critiquem ninguém é perfeito e se lembre que as pessoas a sua volta também não são perfeitas e ninguém tem o direito de te cobrar nada os outros não são responsáveis pela sua felicidade só você é e ao se assumir como fumante só o fato de você tirar esse peso da hipocrisia e da mentira dos seus ombros esse peso de viver uma mentira esse peso de mascarar algo que você mesmo reprova dentro de você você vai ser exposto à verdade do seu vício e o fato disso te incomodar vai te deixar mais propenso a querer resolver o problema do fumo na sua vida se você evita enxergar isso como um problema ao esconder dos outros e de si mesmo por que resolver pensa bem se você fica na zona de conforto não precisa resolver nada se você se incomodar por ser fumante e realmente quiser que as outras pessoas admirem você pelo que você é na sua essência e pela sua evolução pessoal nada melhor nesse momento da sua vida do que parar de fumar e subir de uma forma verdadeira na estima que as pessoas tem de você mas mais importante que tudo subir na sua própria autoestima porque você vai poder olhar de cabeça erguida e com orgulho para si mesmo no espelho se sentindo coerente com seus valores sendo uma pessoa resolvida sendo um vencedor desse vício e vivendo uma vida muito mais leve e em paz porque aquela tortura mental que o cigarro te causava foi embora e agora você vai poder se dedicar a evoluir nas coisas importantes de fato na sua vida sem ser dominada mentalmente por uma droga e os subterfúgios que ela fazia você criar para ter de conviver permanentemente com ela enquanto te destruem um pouco a cada dia fumar escondido é como se você colocasse uma redoma de vidro é como se você tornasse a resolução do vício algo impenetrável então você está dificultando as coisas para você mesmo porque por um lado você quer parar de fumar mas por outro é como se você falasse aqui é o meu espaço aqui ninguém invade aqui ninguém entra é o meu mundo é o meu momento é isso que eu me dou aqui esse prazer secreto fiquem longe você está se isolando dos outros quando você faz isso e quando você se isola e eleva a ele a categoria de objeto precioso você está se distanciando de resolver o problema então fumar escondido é péssimo sobre todos os aspectos porque o fumante pelo menos quando ele fuma na frente dos outros ele está fazendo um enfrentamento eu sou um viciado às vezes ele tem a sua noção ou não mas aqui eu sou um fumante eu estou me mostrando para o mundo na qualificação de fumante você que fuma escondido não está se colocando em confronto você está se isolando não pertencendo você não está buscando ajuda para vencer o seu vício ou seja você está fazendo tudo de errado para aumentar cada vez mais o seu problema não resolvido do vício aumentando cada vez mais esse seu isolamento vivendo cada vez mais em contradição sentindo cada vez mais culpa convivendo com algo não resolvido dentro de você que é crucial resolver na sua vida se anulando como ser autônomo coerente verdadeiro com os seus princípios e tudo isso porque uma droga te leva a desenvolver todos esses comportamentos mais reprováveis se você quiser resolver esse vício na sua vida e parar de se sentir assim você que fuma escondido tem que sair do armário em primeiro lugar você tem que se assumir fumante e se colocar em confronto com as pessoas à sua volta mostrando quem você é um viciado dessa droga um ser humano com as suas suscetibilidades como todos nós por mais desconfortável que isso seja para você não mostrar aos outros quem você é como fumante é o mesmo que aquela minha aluna que não conseguia nem se olhar no espelho e se enxergar fumando você tem que se assumir adotar a mesma atitude dos outros fumantes isso é se afastar das pessoas para fumar porque ninguém suporta o cheiro desse veneno mas que eles vejam que você é fumante ao fazer isso por mais duras que sejam as críticas tipo nossa nunca pensei que você fosse fumante aceite a surpresa deles e diga que escondia isso porque se sentia envergonhada por ser fumante mas que agora se assumiu e vai em busca de resolver isso na sua vida mas não quer mais parecer perfeita diante de ninguém porque você é um ser humano e se um dia se viciou nessa droga agora quer corrigir isso na sua vida diga que não quer ouvir cobrança de ninguém porque isso não ajuda e diga mais diga quer saber eu me sinto mais feliz por ter acabado com aquele peso de querer parecer quem eu não sou porque eu tinha medo de crítica quem for perfeito que atire a primeira pedra ao fazer isso você vai ter dado um grande passo rumo a sua libertação vai acabar com grande parte do sentimento de contradição dentro de você de se sentir uma fraude vai sair desse isolamento sem se preocupar com o julgamento alheio vai se empoderar para conseguir buscar ajuda para resolver a sua dependência porque o ser humano não é uma ilha todos precisamos uns dos outros para evoluir e principalmente precisamos da ajuda correta para parar de fumar você começa retirando o véu da mentira diante do seu rosto e ao buscar ajuda correta para parar de fumar você permite que quem entende do assunto possa remover todo o resto do véu para você porque fumar é a maior mentira da sua vida e onde você se encontra hoje você não tem como enxergar isso sozinho entenda que nenhum preso tem a capacidade de sair da prisão por si só é preciso que alguém chegue até ele e dê a chave da cela nas mãos dele para que ele vire a chave na fechadura e abra a cela só ajuda a correta descortina de uma vez por todas esse véu para que você enxergue a verdade e possa se libertar se um dia você fumou escondido dos seus pais dos adultos quando colocou os primeiros cigarros da vida na sua boca você está perdoado todo adolescente que virou fumante um dia caiu nessa armadilha ele não estava pronto para enxergar a malignidade desse vício quando era jovem e imaturo ele realmente não tem ideia de onde está entrando e a arrogância da juventude dele não deixa ele enxergar isso nem se ele for pego em flagrante e for avisado do perigo nesse momento mas se você hoje adulto continua a fumar escondido seu primeiro grande passo é levantar esse véu para que as pessoas a sua volta possam ver o seu verdadeiro eu para que você pare de mentir para os outros pare de mentir para si mesmo desenvolva laços e relações verdadeiras com as pessoas que gosta e para que você possa começar a se reerguer começar a enxergar através do vício e buscar essa verdade que vai te libertar dele é só assim que você recupera o respeito dos outros e mais importante o autorrespeito a autoestima e a segurança que o vício te roubou é só a busca pela verdade e o encontro dela que vão te devolver tudo aquilo que o vício roubou de você é só a busca pela verdade que vai te libertar e esse foi o episódio número 27 do podcast livre do fumo sem sofrer da Easyway ele foi criado para te ajudar a entender a sua dependência em cigarros e como sair dela de forma fácil e sem sofrer eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e se quiser receber mais conteúdos como esse se inscreve no meu canal aqui no youtube para ser notificado quando eu postar um novo conteúdo para você foi muito bom estar aqui com você até o próximo episódio Tchau 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 Tchau